Colombo City, só as puras do Mandela Então ele quer ouvir batidas? Itaúeta 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 Tapa na bunda pra ela é carinho Tapa na cara ela fala que ama Na rua é santinha Na cama é piranha De frente ela vem, toma De lado ela vem, toma De quarto ela vem, toma Toma safadona De frente ela vem, toma De lado ela vem, toma De quarto ela vem, toma Toma safadona Toma safadona Toma, toma, toma Toma safadona Toma, toma, toma Toma safadona Toma safadona Toma safadona Então ele quer ouvir batidas? Itaúeta 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 De frente ela vem, toma De lado ela vem, toma De quarto ela vem, toma Toma safadona Toma, toma, toma Toma safadona Toma, toma, toma Toma safadona Toma safadona Toma safadona Toma, toma, toma Toma safadona Obrigado.